E aí, gente, é só alegria, bora crochetar? Trazer hoje pra vocês, então, aqui o jeito como eu fiz o tampo do vaso, tá, pessoal? Eu faço com fio 8, então, eu utilizei aqui, gente, o cinza, o caque e o rosa da Yorohoma. Já finalizei aqui minhas três peças, né? E eu utilizei agulha número 4. A florzinha, vocês podem estar pregando qualquer florzinha, em breve eu estarei trazendo a videoaula dessa flor pra vocês, tá? Mas hoje eu vou estar trazendo, então, o tampo. Bora lá? Eu vou começar aqui o meu tampo, gente, com 45 correntinhas, certo? Vou vir na primeira, segunda e terceira a partir da quarta. Tá? E vou ir formando aqui os meus bloquinhos. Três pontos altos, uma correntinha, pula um ponto, três pontos altos. Um em cada ponto de base. Uma correntinha, pula um ponto, três pontos altos. Vou ir seguindo assim, até eu chegar ali no final. Fiz aqui minha primeira carreira, então, agora, gente, eu vou seguir repetindo. Sobe duas correntinhas. Vem no primeiro ponto aqui, essas correntinhas são somente pra dar altura. Fiz um ponto alto, uma correntinha, agora, eu vou seguir fazendo aqui meus bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha, vem no próximo, três pontos altos. Até eu chegar ali no final da carreira, no meu último espacinho. Chegando, então, aqui no meu último espacinho, eu vou começar a fazer as diminuições aqui desse lado. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pular o primeiro buraquinho aqui, vou vir no próximo ponto baixíssimo. No próximo baixíssimo, entro aqui no espacinho e faço um baixíssimo. Subo três correntinhas, mais dois pontos altos pra equivaler a um bloquinho. Uma correntinha de separação. E vou seguir assim, gente, até o final da carreira, tá? Então, vai ser uma carreira, começa com bloco fechado, uma com bloquinho aberto. Então, assim, eu vou ir diminuindo só desse lado por enquanto, tá? Eu vou fazer uma quantia de carreiras. E aí, eu vou diminuir dos dois lados, né? Quando eu chegar na parte que eu diminui desse lado aqui, gente, aí eu volto. Por quê? Porque eu vou fazer o desenho do tampo, ok? Quem tiver um tampo, é, que é aqueles que são quadrados, gente, aí não precisa, né? Fazer as diminuições. Eu vou estar fazendo aqui o formato do tampo. Então, eu vou trabalhar aqui essa repetição por algumas carreiras. E eu já retorno. Muito bem, pessoal. Então, eu tô aqui, olha só, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu estou com nove carreiras aqui sem diminuição desse lado, certo? Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma diminuição. Então, vou fazer três correntinhas e vou vir direto aqui dentro do espacinho. Vou fazer os meus bloquinhos de três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Até ali no final, que eu vou fazer também uma diminuição. Então, uma correntinha. Vamos lá. Então, aqui desse lado, eu vou continuar fazendo aqui a escadinha. Volto pra cá. Nessa carreira aqui, eu não vou fazer a diminuição aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Então, aqui no final, no meu caso, gente, nesse tampo que eu tô fazendo, eu não vou fazer a diminuição aqui, ó. Então, eu faço uma correntinha e fecho aqui, certo? Agora, eu vou fazer, ó, duas correntinhas. Vou fazer três, né? Três correntinhas agora que eu vou diminuir. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pular esse primeiro, esse segundo, vem aqui nesse segundo buraquinho. Tá, gente, ó. E faço aqui um bloco. Dois pontos altos, um na correntinha. Tá? Agora, eu sigo até aqui do meu outro lado. Um, dois, três, uma correntinha. Uma correntinha, um bloquinho. Agora, eu volto aqui. Aqui, eu continuo formando, né, a escadinha. E aqui, então, ó, faço aqui meu bloquinho. Uma correntinha, não vou diminuir de novo, gente, ó. Vou vir aqui no último ponto e vou fazer um ponto alto. Tá, gente? Olha, ele tá diminuindo de leve, ó. Tá vendo? Então, agora, eu vou repetir isso aqui de novo, ó. Três correntinhas. Vou fazer uma diminuição de novo. Vou vir nesse ponto alto central. Faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto na correntinha. Uma correntinha, um bloco aqui. E agora, eu vou fazer a última carreirinha, ó. Entro aqui, faço... Meu bloco... Uma correntinha e um ponto alto aqui, ó, no último ponto alto. Tá, gente, ó. E vai ficar assim. Eu vou arrematar aqui agora o meu fio. Cadê minha tesoura? E agora, gente, eu vou vim com o meu rosa, fazendo aqui aquele detalhe. A minha sobrinha aqui. E vou seguir, gente, até aqui em cima, né? Então, eu vou começar aqui da mesma forma que eu comecei as outras duas peças. Vou prender aqui meu fio. Prendi o fio, vou fazer mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três. Vem aqui na quarta. E faz um bloquinho. Uma correntinha, prende com ponto baixíssimo aqui no bloco. Sobe duas, vem no bloco aqui de cima, faz um ponto baixo alongado. Viro, termino meu bloco. Aí, viro de novo, né? Viro, caminho com baixíssimo aqui, ó. Até entrar aqui dentro do espacinho. Subo três, faço mais dois pontos altos, formando um bloquinho. Uma correntinha de separação, vem aqui, ó, no bloquinho, fecho com baixíssimo. Subo duas, faço aqui no bloquinho, pego aqui em cima e faço um ponto baixo alongado. Termino o meu bloco aqui. Vou seguir essa repetição... Até eu chegar aqui em cima, ok? Então, vamos lá. Feito, então, aqui a minha listra rosa. Agora, então, eu vou vir com o meu fio cinza. E pra começar, é da mesma forma, tá, gente? Eu vou prender aqui o meu fio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho na primeira, segunda, terceira, na quarta. Formo aqui meu bloquinho, faço uma correntinha, prendo com baixíssimo aqui no bloco. Subo duas, venho no próximo bloco aqui, faço um ponto baixo alongado. E agora, eu vou seguir até o final da carreira, fechando aqui o tampo. Faço aqui meu bloco de três, uma correntinha, pega aqui, ó, nas correntinhas que eu subi, ponto alto. Duas correntinhas pra dar altura. Faz um ponto alto aqui no ponto alto. Dois pontos altos dentro aqui do espacinho. Uma correntinha de separação, venho aqui no meu ponto baixo alongado, formando o meu bloco. Uma correntinha, prendo com baixíssimo aqui. Subo duas, prendo com um ponto baixo alongado aqui no meu outro bloco. E vou ir seguindo, gente, agora, eu vou fazer esse lado da mesma forma que eu fiz esse lado aqui. Então, eu vou trabalhar aqui por nove carreiras sem aumentos. E aí, eu vou começar a fazer a diminuição da mesma forma que eu fiz desse lado aqui, certo? Eu vou finalizar, gente, aqui, ó, essa parte, porque agora é só uma repetição, tá, gente? É tudo igual, esse lado aqui com esse lado aqui. E aí, eu volto pra gente tá fazendo de novo essa parte arredondada aqui. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui um pouco mais apertadinho. Vou finalizar, então, essa parte aqui, vou arrematar o fio e vamos para a parte oval aqui da frente. Feito, então, aqui, gente, a minha parte oval. Então, estamos assim, tá? Aqui tá minhas diminuições, ó, tá vendo? Então, agora, eu vou fazer a minha carreira toda em pontos altos. Então, eu vou começar aqui embaixo, pra ficar com os arremates todos aqui embaixo. Vou prender aqui meu fio. Então, eu prendi, fiz mais duas correntinhas. Aqui, eu faço um ponto alto pra cada ponto de base. Gente, eu tô com o ventilador ligado, porque tá um pouco abafado. Então, se você estiver escutando um negócio aí no fundo. Ontem choveu, mas hoje ainda tá tão abafado. Enfim, né? Então, aqui, eu sigo, ó. Um ponto alto pra cada um dos pontos de base aqui. Um ponto na correntinha. Um ponto em cada ponto alto. Aqui, depois, tem que fazer os arremates, né? Não esquece de nenhum ponto. Aqui, então, gente, ó. Eu tenho uma correntinha e um ponto alto, né? Que eu fiz aqui, eu finalizei sem diminuição. Vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. Eu vou arredondar aqui um pouquinho, tá, pessoal? Vou vir aqui, ó. Dentro aqui, bem no cantinho, vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três. Bem no canto aqui. Faço dois pontos altos aqui no ponto alto que tá tombado. Um ponto alto aqui na junção das carreiras, tá? Aqui tem uma diminuição, então, fica um ponto aqui, ó, em diagonal. Por isso, eu pego e faço aqui dentro da junção. Faço aqui, então, mais dois pontos altos, tá? Deixa eu fazer um aqui na junção. Então, aqui nessa parte que tem em diagonal, que tem as diminuições, gente, eu vou fazer dois pontos dentro do ponto alto e um na junção das carreiras, tá? Ó, dois pontos altos no ponto alto, um na junção. Dois pontos altos no ponto alto, um na junção. Até eu chegar aqui na parte, onde eu não tenho mais diminuições nem aumentos. Aqui, então, é meu último, ó, eu faço dois pontos altos. Ó, tá assim, gente, fica em diagonal aqui. Aqui, então, vou entrar, ó, meu último ponto nas junções. Aqui eu não tenho diminuições, então, eu vou fazer dois pontos altos pra cada ponto tombado aqui. Não vou fazer esse ponto da junção, na junção de carreira, tá? Dois pontos altos. Ai, que coisa! No próximo aqui, dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. E vou entrar na minha curva aqui. Entrando aqui, então, na minha curva, tá, pessoal, ó. Vou fazer um ponto alto aqui, ó, pegando aqui onde tem, ai, gente, as correntinhas iniciais, né? E agora, eu venho aqui fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Aqui, no caso, eu fiquei com onze pontos altos aqui em cada detalhe. Então, eu faço aqui um ponto alto pra cada ponto de base. E vou fazer os meus aumentos, gente, nas correntinhas aqui de separação da curva. Então, eu venho aqui nessa correntinha e faço dois pontos altos aqui. Tá? Assim. Vou seguir agora a minha volta inteira dessa forma aqui, tá? Vou finalizar a minha parte curva fazendo meus aumentos aqui nos espacinhos. Quando eu chegar aqui na lateral, eu vou repetir o que eu fiz aqui desse lado, gente. Tudo a mesma coisa. Vou finalizar a carreira. E já retorno. Muito bem, gente. Finalizei, então, aqui a minha carreira em pontos altos. E agora, eu vou começar a fazer o meu bico. Então, eu já contei os meus pontos aqui e eu já vi que eu tenho que fazer uns paranauê aqui, tá? Então, eu vou subir aqui um ponto alto, vou subir três correntinhas. O certo, gente, é fazer, né? Eu faço com quatro pontos altos os bloquinhos. Mas aqui embaixo, pra dar certo os encaixes, eu vou ter aqui embaixo três bloquinhos com cinco pontos altos. Então, vamos ver aqui. Dois, quatro, cinco. Faço duas correntinhas. Vou pular dois pontos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vou fazer aqui duas correntinhas, vou pular dois. E vou finalizar aqui, ó, com um, dois, três, quatro. Esse central aqui eu vou pular. Então, aqui depois eu vou ter mais um bloquinho com cinco aqui desse lado, ok? Então, agora aqui eu faço um, dois, três, quatro. Vou fazer cinco. Vou pular esse ponto central aqui, ó. E vou seguir agora fazendo com quatro. Um, dois, três. Quatro pontos altos. Duas correntinhas, pula dois. Vou seguir agora. Praticamente a volta toda assim, gente. Ali na curva, de novo, eu vou pular só um ponto. Né? Pra dar mais certo, pra não repuxar muito. E aqui, em todas essas laterais aqui, eu vou pular sempre dois pontos. Faz duas correntinhas, pula dois. Faz sempre os bloquinhos com quatro. Pula dois, ok? Então, vamos lá. Vou finalizar a minha carreira. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Olha, vai ficando assim, ó, tá? Então, bora lá. Finalizei, então, aqui, gente, a minha carreira dos bloquinhos. Então, eu tenho aqui, ó, três bloquinhos com cinco pontos altos. Aqui, pra fechar o encaixe, eu fiz um bloquinho com três antes da curva. Tá? O resto ficou tudo, ó, com quatro bloquinhos. É. Quatro pontos altos. Nas minhas curvas, eu pulei um ponto. E nas laterais aqui, tudo dois pontos, ok? Então, vamos lá. Vou entrar logo aqui, ó, ponto baixo. Mais duas correntinhas pra equivaler a um ponto alto. Então, aqui onde eu tenho, gente, os bloquinhos com cinco, eu vou fazer uma correntinha de separação. Pra não repuxar muito aqui o meu trabalho. Faço aqui o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui eu tenho um bloquinho com cinco, eu vou fazer uma correntinha. E vou fazer de novo aqui, ó, meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Quem não fez, gente, os bloquinhos com cinco, ficou tudo com quatro, não faz essa correntinha, tá, pessoal? Eu não faço essa correntinha aqui nos outros bloquinhos. Aqui eu vou vir direto no meu canto, então, ó. Vou fazer aqui, ó, dois pontos altos, duas correntinhas. Mais três pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui. Então, agora, a partir daqui, os meus bloquinhos são todos com quatro pontos altos, eu vou fazer o leque sem a correntinha de espaçamento, inclusive nas curvas, né? Eu já fiz os dois tapetes, não fiz as correntinhas de espaçamento e deu certo. Quem achar que vai repuxar muito, tá, que depende muito da tensão de ponto de cada crocheteira, aí faz ali, gente, a correntinha de espaçamento, tá? Mas eu não vou fazer. Vou finalizar aqui toda a minha volta. E aí, a gente volta pra fazer a última carreira e o encaixe. Vamos lá, então. Finalizei, então, aqui, gente, a minha carreira. Então, aqui eu tenho as correntinhas de separação, porque eu tenho aqui cinco pontos altos, tá? O restante eu não fiz, tá? Nenhuma correntinha, ó, tá assim. E agora, eu vou pra minha última carreira do biquinho. Então, aqui onde eu tenho, gente, os cinco pontos altos, né? Eu vou entrar aqui, ó, fazer um ponto baixo e vou fazer uma correntinha. Mas só aqui onde eu tenho esses bloquinhos de cinco, nos outros, não. Então, aqui eu vou fazer meu meio ponto alto. Dois pontos altos, um picô. Fecho meu picô com baixíssimo e faço mais dois pontos altos e mais um meio ponto alto. Faço uma correntinha, entro aqui, tá, gente? Isso aqui é pra não ficar repuxado essa correntinha aqui. Então, vamos lá, ó. Uma correntinha. Mas, como eu falei, gente, só aqui nos bloquinhos que eu fiz com cinco pontos altos, né? Só nos Paranauê. Onde não tem Paranauê, é normal. Então, aqui, ó, dois pontos altos. Meio ponto alto. Aqui eu tenho um bloquinho só com quatro. Então, aqui eu não vou fazer a correntinha. Eu venho direto aqui, ó, entre os leques e faço um ponto baixo. Vou entrar na minha curvinha aqui, ó. Meio ponto alto. Dois pontos altos. Um picô. Dois pontos altos. Meio ponto alto. Um ponto baixo pegando nesse ponto alto central. Agora, eu repito aqui no outro espacinho a mesma coisa. Meio ponto alto. Dois altos. Um picô. Dois altos. Um picô. Venho direto aqui entre os leques e faço um ponto baixo. Ficando assim. E agora, gente, ó, eu vou fazer tudo sem essa correntinha aqui, ó. Vem direto dentro aqui do leque. E sigo essa repetição. Meio ponto alto. Dois altos. Um picô. Desce dois altos. Mais um meio. Vem direto aqui entre os leques e faz um baixo. E vou repetir a minha carreira inteira essa repetição. Chegando aqui no final, eu vou arrematar o meu fio. E vou vir pra parte do encaixe. Então, vamos lá. Finalizado, então, aqui o meu biquinho. Estamos assim. Então, agora eu vou vir pra parte do encaixe. Pra fazer o meu encaixe, gente. Então, assim, ó. Como esse aqui é quadrado aqui, né. Então, é mais fácil, né. A gente pega uma linha aqui. Eu vou usar o mesmo encaixe que eu uso em todos os meus trabalhos. Então, pessoal. Então, eu vou vir mais ou menos em qualquer linha aqui. Do meio. E vou vir, gente, nessa última carreira em pontos altos aqui. Então, vou alinhar aqui, ó. Em qualquer lugar. Quem quiser fazer o tampo. O encaixe maior ou menor. Então, é de cada um. Eu gosto de fazer um pouco maior, né. A parte do encaixe. Então, eu vou vir aqui, ó. Vamos ver aqui. Mais ou menos, tá? Aqui no meio. Vou prender aqui meu fio. Então, prendo aqui meu fio. E vou fazer aqui oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pular aqui sete pontos. Tá? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Eu vou vir aqui no sétimo, ó. Vou abraçar o ponto aqui. Eu faço assim, gente. Vocês podem tá fazendo qualquer, né, encaixe que vocês estiverem habituados. Olha, fica assim. Então, vamos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no sétimo, prendo aqui com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no sétimo. Vou seguir assim até eu chegar ali do outro lado. Então, vamos lá. Cheguei aqui do meu outro lado. Então, gente, ó. Tá aqui. Oito correntinhas. Um ponto baixo. Então, deu certo aqui na mesma linha onde eu comecei. Então, agora eu vou seguir fazendo. Três correntinhas pra equivaler a um ponto alto. E agora, em cada carreira eu vou diminuir uma correntinha. Então, aqui eu tinha oito, agora eu vou ter sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem no ponto baixo e faz um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem no ponto baixo e faz um ponto alto. Vou seguir assim até chegar lá do meu outro lado. Então, aqui depois eu vou começar com três correntinhas pra equivaler a um ponto alto. Vou diminuir mais uma correntinha na minha terceira carreira. Então, aqui tinha oito, a segunda tá com sete, a terceira vai ficar com seis. E vou ir diminuindo até ficar com a carreira só de pontos altos, sem nenhuma correntinha de espaçamento. Vou finalizar essa parte aqui e eu já retorno. Muito bem. Então, eu tô aqui, pessoal, com o meu encaixe, como eu falei, em cada carreira. Agora, diminui uma correntinha. Então, eu tenho oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, nenhum, tá? Fiz aqui, ó, nove correntinhas. Prendi com um baixíssimo aqui e arrematei meu fio. Agora, eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixos aqui só pra dar um acabamento. É opcional, quem não quiser, eu sei que muitas não fazem, mas eu gosto de tá fazendo uma carreirinha de ponto baixo aqui, tá? Então, eu vou prender o meu fio aqui, bem no comecinho aqui, onde eu comecei, né, a fazer o encaixe. E vou seguir fazendo dois pontos baixos pra cada ponto tombado aqui. Certo? Ó, dois pontos baixos, dois pontos baixos. Quem quiser, pode fazer uma carreirinha de picôs também, fica legal, tá? Mas eu só faço de vez em quando aí esse picô, tá? A maioria dos trabalhos, eu faço somente uma carreira em pontos baixos aqui. Então, aqui, dois pontos baixos pra cada ponto alto tombado. Aqui onde eu tenho as nove correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo pra cada correntinha aqui, ó. Então, eu tenho nove correntinhas, eu vou ficar com nove pontos baixos. Vou finalizar aqui a minha carreira em pontos baixos, chegando aqui no final, eu faço um baixíssimo, arremato o meu fio. E aí, eu vou pregar as flores. Finalizei, então, gente, aqui, ó, a redinha, minha carreira em pontos baixos, arrematei meus fios. Agora, eu vou pregar, gente, as minhas florzinhas, tá? Então, vamos lá, deixa eu encaixar aqui. Eu uso esse tampo, né, que eu uso como amostra pra estar pregando, né, as minhas colagens. Então, eu vou estar utilizando a florzinha, as folhas e um raminho, tá, pessoal? Então, vocês podem estar pregando aí a flor que vocês quiserem, né? Eu utilizei essa daqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui o espacinho é um pouquinho menor, então, vai ficar mais ou menos assim. Então, primeiro eu posiciono aonde eu quero que fiquem as colagens e depois eu venho colando, certo? Eu uso cola quente, como eu já falei, esse aqui vai ficar aqui assim. E é isso, gente. Essa florzinha eu fiz um pouco menor, né, eu fiz ela com seis pétalas, as outras eu fiz com sete. Eu ainda não trouxe a videoaula da florzinha, mas como eu disse, vocês podem pregar qualquer florzinha, tá, pessoal? Então, eu vou finalizar o meu trabalho agora. Eu uso cola quente, não tenho problemas com a cola quente. E o vídeo de hoje é esse. Até o próximo. Beijos! Tchau, tchau.